Bom dia, estou fazendo a cerca aqui, já batemos aqui até o terceiro Esse aqui não sustentou bem, né? Então é contra-ataque mais de cachorro, gato, gato do mato, preá, coati, que vem aqui Pequenos roedores, né? E ver se dá conta de segurar, o javali não dá para segurar, porque o javali é muito forte Ele já atacou ali a mandioca lá de baixo, ele detonou a mandioca lá de baixo Eu acho que ele não sobe, por causa que ele tem medo, mas se ele subir e atacar Tem cebolinha e sal saindo Talvez vai ter abóbora Está bem fraco mesmo Vou plantar na semente e vou ver se dá Mas por enquanto Vou fazer mais cerca ainda Vou fazer mais cerca aqui Cerca aqui Aqui Estou quase acabando Falta só um milhão Cerca de bambu Cerca de bambu Não Pega laranja lá, pode pegar laranja, pô também Não tem nada esse ano, mano, não deu nada Eu não estava aqui, não vinha, só vinha em março Me deu uma folga em julho Julho não tem nada, não tem nem flor, mano Tem essa aí Olha o que입ano Cyncial O que? C circum supprimi O telefone O telefone O telefone Eu vou pegar Só peguei Vasco Deixa O que? O que? na época a gente pegou bloco ela dá duas vezes no ano, se irrigando aquele pé ali dá duas aí, aquele de lá aquele assim da pedra lá, não, esse aqui é o de lá que a velha estava aqui, tá vendo? deu duas aí deu na chupona de cá, mas a gente tava começando a dar flor lá já tinha de novo só que tem até água debaixo da pedra lá sei lá, eu vi lá duas aí, duas vezes, duas vezes eu fui duas vezes eu não ah, eu gosto, viu mano até esse mamão aqui, esse mamão não é papai eu gosto de comer ele aqui, eu põe ele na vitamina esse mamoeira aqui é então, faz doce, faz tudo os abacaxi aqui dá demais também abacaxi dá demais, cara ó, essa fruta do conde, ela tava lá doente eu arranquei os galhos dela, ela nasceu nasceu muito esse ano só que ninguém colheu ela nasceu demais, cara, só que eu acho que ela nasceu doente fui eu, fui eu que arranquei os galhos podres dela é, mas tá doce tinha um papai no centro, tinha um papai grandão, só aquele que ele tomou, morreu não sei se, dava papai grande assim eu acho que esse pé aqui, quando tá mais novo, eu levava fazer doce aqui, ó tava com uma bola, já que a mãe descascava eu arranquei os braços dele, porque ele tá tendendo pra um lado, o outro parece que vai cair, entendeu? eu arranquei o braço dele, ó, dá pra ver? aí eu levava os grandão aí, mas eu levei um, põe ele no outro dia, a mãe a mãe fez doce, a delícia, a minha mãe até tentou fazer, mas ela conseguiu o meu pai fez doce de pêssego ele pegou os pêssegos daqui e botou em caldo, ficou gostoso